Música Slice com a função split Então damos um slice Quando eu seleciono esse elemento aqui Podemos excluir ele por completo Mesmo procedimento aqui do outro lado Damos um novo slice plane Com o método split se habilitado E aqui damos um slice Agora eu posso selecionar esse polígono Separadamente aqui fora do meu slice plane E remover esse polígono Então vejam aí que removemos toda essa parte Vou conferir mais uma vez se ele está 100% quad Então vamos aqui em polígono E habilitamos a seleção igual a 4 Maior que 4 Vejam o que apareceu aqui pra gente Então vamos isolar Maior por 4 Porque nós temos alguns pontinhos de vertex aqui perdidos Então vamos remover esses pontinhos Conferimos mais uma vez Maior que 4 não tem nenhum Menor que 4 não tem um Igual a 4 temos todos Perfeito Pra gente poder fechar essa parte aqui Primeiro Eu vou criar aqui aquele ferrinho da fivela Esse ferrinho aqui que nós temos Então pra isso vamos lá no nosso painel Create Shapes Retângulo Retângulo Vamos lá na vista top Eu tenho que visualizar tudo agora Pra poder lembrar aqui onde é que estava Essa parte do ferrinho Está aqui ao lado Então vamos criar aqui um retângulo Lembrando que a referência pessoal Ela é só pra gente poder se situar Não precisa acompanhar ela 100% Então criamos aqui o nosso ferrinho Vou reduzir um pouquinho o tamanho Convertemos ele como editable spline E agora selecionamos aqui os pontinhos de vertex Esses pontinhos da lateral E vamos habilitar aqui um fillet O fillet vai arredondar as pontas Então nós temos aqui o arredondamento dessas pontas Vou fazer aqui o mesmo efeito Vou aplicar aqui um fillet O fillet pode ser um valor bem baixo Só pra gente poder arredondar levemente aqui as pontas E habilitamos enable em render E enable em viewport E aqui temos essa parte da fivela Agora eu vou posicioná-la aqui Posso sair do modo de edição E posiciono essa fivela aqui em relação A minha vista Vamos posicionar mais ou menos aqui Ok E com essa cópia Que eu mostrei pra vocês Nós já podemos fazer aqui a modelagem sobre ela Então primeiro eu vou fazer aqui um recorte Ok Vamos excluir esse polígono aqui Aqui também eu vou fazer um recorte Só pra poder acompanhar perfeitamente aqui essa curva Aqui eu vou excluir esses polígonos Perfeito E agora vamos fazer o seguinte Eu vou aplicar a ferramenta shell A esse objeto Vamos aqui em shell Shell ele vai criar esse efeito de segunda malha Nós vamos cobrir aqui todo O nosso objeto Então até reposicionando aqui melhor Pra gente poder entender como que vai funcionar isso Posicionar aqui dentro dele Ok Aumentamos o valor shell Eu já que aumentei consideravelmente aqui o valor do nosso shell E agora vamos fazer o seguinte Vou deixar nesse valor aqui mais ou menos Vamos marcar a opção select Então vamos colocar aqui a opção select edges Certo Convertemos como editable poly Deletamos essas edges E vamos fazer aqui agora aquela conexão Conexão aqui que faz aquele efeito de presa Então vai prender aqui A partir da fivela Vou dar um ring Um connect Selecionamos aqui essas edges E vou arrastar aqui em relação a minha vista Então vejam aqui Vai arrastar aqui pra gente Eu aconselho vocês aqui a não mover muito Porque pode sair lá da posição original Que nós temos no nosso objeto O meu conselho é não mover demais Somente o necessário Aplicamos aqui Bridge Essas duas partes Damos um ring Connect E afastamos aqui um pouquinho Vou selecionar esses dois pontos aqui E vou afastar Algumas pessoas aqui nesse momento Usariam a opção chamfer Pra mostrar pra vocês aqui O chamfer Ele aumenta muito a quantidade de edges No nosso caso Então o chamfer faria mais ou menos Esse passo aqui Só que o chamfer Ele acaba aumentando muito a quantidade Eu quero usar inicialmente pouca quantidade Então vou deixar somente assim Três edges aqui nesse momento Por estratégia mesmo Pra poder criar aqui mais fácil Esse efeito Então vejam aqui que nós acompanhamos Vou reduzir aqui também a distância Reduzimos a distância e posicionamos melhor Aqui na parte de cima eu vou fazer o mesmo procedimento Reduzimos a distância aqui da borda Aqui também Ok E pra gente poder finalizar Nessa parte aqui acima Onde vão entrar os botões Eu vou fazer aqui a finalização Eu vou vir aqui com a ferramenta Cut Cut no modo Vertex Vamos habilitar aqui o Cut E vejam que eu vou recortar essa parte aqui Recortei Posso já tirar esses polígonos Ok Movemos essas edges aqui um pouquinho para o lado Vou habilitar a opção Edge Constraint Movemos um pouquinho para o lado E vemos aí que a nossa fivela está praticamente pronta Temos aqui poucos detalhes agora para poder acertar O que eu vou fazer aqui agora é visualizar todo o meu elemento Vou afastar essas edges aqui um pouquinho Vejam que nós temos que desmarcar a opção Edge Constraint Caso contrário é que elas acabam não afastando Ok Aqui eu vou selecionar todo o meu elemento Nós temos aqui a opção também de mover no modo normal Ou seja, para fora e para dentro em relação a malha E aqui no modo normal eu vou afastar um pouquinho da luva Então afastei um pouquinho da luva Faço o mesmo procedimento do outro lado Afastei um pouquinho da luva Aqui nós vamos observar que acabou saindo um pouquinho Então ainda no modo normal aqui Vou deixar do jeito que está e vou alterar aqui a distância Ok Mesmo procedimento aqui acima Perfeito Vejam aí que está perfeitamente encaixado E o que nós podemos fazer aqui também Que ajuda é afastar um pouquinho essa fivela Estou notando que ela está muito próxima Então vou afastar um pouquinho Vou sair do modo normal Vamos colocar como nona E agora eu afasto aqui manualmente Veja o que funcionou Faço o mesmo procedimento aqui na parte de baixo Manualmente aqui eu vou afastar da luva Ok Podemos fazer aqui agora o fechamento Ou a ligação aqui Então para poder ligar aqui Nós temos que girar esse objeto E vou fechar aqui nessa parte da luva Como se fosse uma Uma costura Então vejam aí que vai costurar nessa parte Ok Aqui está bom Razualmente bom No outro lado vou fazer o mesmo procedimento Aqui já está bacana também Não precisa mexer muito O que eu vou fazer aqui é só criar Uma extrusão entrando para dentro aqui do meu objeto E depois vou puxar um pouquinho para cima Perfeito Para finalizar aqui o efeito da fivela Nós vamos aplicar o Shell mais uma vez Então vamos lá em Modify List Aplicamos o modificador Shell Modificador Shell Posso tirar a seleção aqui das Edges E vamos reduzir esse valor Vou reduzir o valor aqui Para a gente poder acompanhar Vejam que em algumas partes ele entra dentro da nossa luva Então justamente por isso que eu falei para vocês Que nós temos que tirar aqui Nosso objeto Então eu vou selecionar mais uma vez aqui Vamos lá no nosso Modify normal No modo Construente normal E vamos tentar aqui afastar De alguma maneira Então para a gente poder afastar aqui Eu vou tentar da seguinte forma Vamos selecionar somente os polígonos de baixo Os polígonos que estão mais próximos Aqui também eu não quero mexer muito Nessa parte Mesmo procedimento aqui E agora os polígonos que estão embaixo Nós vamos tentar distanciar um pouco Aqui já estão selecionados Distanciamos um pouco E agora sim Aplicamos o Shell mais uma vez Veja que agora sim o Shell melhorou Nós temos pouco contato aqui com a malha do objeto Então nessa parte aqui Nós podemos já finalizar A nossa modelagem Vamos fechar aqui também Tirar o normal Aqui eu vou puxar um pouquinho para trás Para dar o efeito aqui de costura E aqui meio que já finalizamos a nossa luva Falta só um detalhe aqui que vocês se lembram Que são os botões Além do claro o Turbo Smooth Então se eu aplicar no Turbo Smooth aqui Eu vou perceber que a fivela Ela vai criar perfeitamente Só que faltam os botões aqui acima Além desse Turbo Smooth Nós podemos aumentar aqui o Shell Um pouquinho Aumentar o valor para fora Obviamente aqui para ficar mais fácil Entender O sair do Turbo Smooth E eu posso afastar Ou aproximar mais esse objeto também Então vocês vão notar aqui Que quando eu aplico o Shell Ele vai mostrar aqui Mais afastado nessa parte Mas eu quero que ele fique bem juntinho Eu já vou deixar no valor final do Shell Vou vir aqui no Edit Polygon Selecionamos os polígonos que nós queremos aproximar No caso são esses aqui Habilita a opção normal Visualizar o resultado final E aproximamos aqui os polígonos Vejam que agora eles estão mais próximos Posso fazer aqui também da mesma forma Vamos visualizar aqui sem o Shell Para vocês entenderem melhor Habilitamos o Shell Habilitamos o Shell Para ver o resultado final E movemos os polígonos Para poder afastar Ou aproximar mais aqui Vocês vão ver que Fica bem mais claro assim Aqui nesse finalzinho dessa luva Eu posso afastar também Que fica mais fácil De entender Ok Posso marcar a opção agora Shell Turbo Smooth E para a gente poder fechar esse assunto aqui Vamos somente Posicionar aqui melhor Esses objetos Então aqui vocês vão notar Que a fivela Eu posso reduzir um pouquinho O tamanho dela Vou utilizar o modificador local normal Reduzimos o tamanho da fivela Para ficar melhor Aqui vocês vão notar Que algumas partes Estão muito retas Por exemplo Aqui eu posso fazer Uma pequena quebra Então vou voltar aqui No Edit Edge Selecionamos essas edges aqui Vou utilizar aqui A seleção de laço Para poder selecionar melhor E agora manualmente Eu vou puxar isso aqui Um pouquinho para o alto Então puxei para o alto Aqui também E vocês vão notar Que é feita uma curva Mais suave aqui no nosso modelo Essa curva suave aqui É que gera um efeito bem bacana No resultado da modelagem Então vejam aí Que temos já um efeito bem melhor Em comparação com o anterior Para a gente poder finalizar Essa parte aqui Do pulso da luva Também eu vou executar aqui Um Ring Um Connect Esse Connect aqui Eu vou aproximar da borda Selecionamos os polígonos Da borda E executamos aqui Um Extrude Esse Extrude Como local normal Para vocês verem aí E fechamos aqui A parte da luva Aqui nessa Nessa parte aqui Eu já posso executar Um Chamfer Então vamos Chamfrar aqui Chamfer pequeno E temos aqui Acompanhar por exemplo Acompanhar por exemplo Essa costura aqui Dos dedos Deixa eu pegar Essa luva aqui Numa vista melhor Então nós temos aqui Essa costura do dedo Nós podemos fazer ela Diretamente nessa modelagem Já podemos meio que Adiantar Então vocês vão ver aqui Que acompanhando aqui A parte central dos dedos Ou da lateral aqui Nós podemos executar Essa mesma costura Vou mostrar para vocês aqui Só como um bônus mesmo O pessoal daqui É muito bonzinho Vocês estão curtindo bastante O nosso canal Estão clicando aí No like também Do vídeo Então vou postar Para vocês aqui Primeira coisa Eu vou fazer aqui Um Extrude Vejam que o Extrude Ele vai criar Aquele efeito Para a gente Certo Vou fazer aqui Uma elevação Essa elevação aqui Eu posso levar Até dentro Aqui da luva Porém depois Eu tenho que voltar Editando a altura dela Então fiz aqui A elevação Volto editando A altura aqui Desses pontinhos De Vertex Então vou habilitar A opção Normal E vejam que eu vou Reduzir aqui A altura deles Deixá-los aqui Bem embaixo Agora eu vou habilitar A opção Edge Vou movi-los aqui Para o final Vamos isolar Essa luva aqui Na nossa cena E vou habilitar O Turbo Smooth Então vejam que Com o Turbo Smooth Ele vai fazer aqui O desenho da luva Como se fosse aquela costura Aquela costura Ela ainda tem Alguns triângulos Então vai Defeituar um pouquinho Aqui a nossa malha Como vocês podem ver aí A malha Ela fica muito concentrada Então eu posso voltar Aqui nesses triângulos E fazer da mesma forma Que eu fiz aqui nos dedos Posso fazer aqui Algumas alterações Que vão criar um efeito melhor Que vão criar um efeito melhor Para a gente Criar aquele efeito mais suave Então vejam aqui Que eu posso fazer aqui Uma ligação internamente Aqui nós temos Vários triângulos Mas eu posso vir aqui E fazer um Connect E agora nós temos quadrados aqui Como vocês podem ver aqui Forma os quadrados Aqui eu vou fazer esse Connect Manualmente Com a ferramenta Cut Então vejam aí Que vai ficar melhor agora Reduzimos aqui E aqui eu vou perceber Que nós temos Um quadrado aqui Embora não explicitamente Mas temos um quadrado Aqui temos outro quadrado Aqui temos Um outro quadrado Ou podemos Conectar aqui Enfim Eu vou deixar essa tarefa Agora com vocês Tá A partir de agora Vocês podem Prosseguir aí Baixar o modelo Se quiserem continuar Através de onde paramos Ou podem fazer Os seus próprios modelos Espero que vocês tenham gostado De mais essa videoaula Eu deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site GFX Total